Boa noite pessoal, vou mostrar aqui a vocês uma dica muito importante que sei que muita gente sabe e outras pessoas não sabem Como passar as marchas na bis e uma dica importantíssima aí que vocês vão ver o que acontece com o câmbio, valeu? E fica até o final para vocês verem o que é Pronto galera, vou ligar aqui a chave da bis, esperar o combustível aí por injeção, né? Ligar aqui Pronto Como vocês sabem aí, todas as marchas da bis é só colocar para frente aqui Colocar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, pronto Aí tem gente que volta as marchas tudo aqui, né? Terceira, segunda, primeira e neutro Foi para o neutro lá Beleza Ó, essa dica é o seguinte, essa dica só pode ser feita com a moto parada, valeu? Então o que é que eu vou fazer? Aqui ó, por exemplo Tô na aqui ó, primeira, segunda, terceira, quarta Pronto, parei a moto completamente no semáforo Dou mais um toque para baixo e ela vai direto para o neutro Neutro Pronto, quando abrir o sinal, abrir lá Eu dou mais um toque para baixo e ela vai para a primeira Sem precisar voltar as marchas aqui e tudo, valeu? Galera, se vocês já sabiam dessa dica aí, manda aí nos comentários, valeu? E outra coisa, eu vou estar fazendo vídeos novos aí para vocês Vocês sabem aí que tem vídeo bom aí da autoescola E também particular com o meu carro particular, valeu? Qualquer dúvida pode mandar nos comentários Um abraço e tchau!